BABY 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 Música Não me esqueça de mim, não te esqueça de mim, meu E tudo que eu quero é te agostar Não te esqueça de mim, meu Não me esqueça de mim, meu E tudo que eu quero é te agostar 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 Não tenho escut de mim, meu e se toda ce vreo, e te gosto един тanto Não tenho escut de mim, meu não tenho escut de mim, meu e se toda ce vreo, e te gosto ess tenho Nome, sim, sim, que troste firme Atualizando em ti Estou que se encequece que não é bem Ah, 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 ah Deu agora, ai bem Ah, ah, ah Deu agora, ai baby Ah, ah Deu agora, ai baby Ah, ah Deu agora, ai baby E fazemos tudo o que vem Não vai ser assim, não é algo Não te escutem de mim E tudo que eu quero é te acostar Ah, ah, ah No teu escudo e me chama Não pode te estar chateada E tudo que eu quero é te acostar Ah, ah, ah Deu agora, ai baby Amagem de te acostar E tudo que eu quero é te acostar E tudo que eu quero é te acostar Ah, ah, ah